O visor superior é ativado quando o motor é acionado e é recolhido quando o motor é desligado. O dispositivo do visor superior projeta uma imagem a cores de alta resolução e no campo de visão do condutor. Deste modo, sem retirar o olhar da estrada, é possível visualizar informações de condução e navegação do quadro de instrumentos e do ecrã multifunção. Este visor é ergonomicamente simples e intuitivo, utilizando apenas símbolos e pictogramas. A altura das informações apresentadas no visor pode ser regulada no ecrã multifunção. A partir do ecrã multifunção, a partir do ecrã multifunção, a partir do ecrã